Música Kicks do meu Brasil! Edson Rossato, programa Em Contexto, que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre os quadrinhos de Cláudio Alves, com Cláudio Alves. Olá, tudo bom? Roteirista de quadrinhos, aê! Roteirista de quadrinhos e dono da Comic Shop Pop Arts. É isso mesmo? Falei certo? Isso não, é certo. Beleza. Ô, Cláudio, você criou e roteirizou as HQs. O Reino Vazio, que é essa daqui, e Do Outro Lado, que tá Do Outro Lado ali, ó. São histórias independentes ou fazem parte de um mesmo universo? Não, são histórias independentes. Independentes. O Reino Vazio é um projeto maior, que vai ter mais edições, e Do Outro Lado é uma história curtinha, fechada. Tá, vamos falar das duas histórias, né? Conta rapidamente, primeiro, o Reino Vazio, que é essa aqui que foi que ganhou o PROAC, né? Isso, o Reino Vazio conta a história do momento que, após um acontecimento, todo mundo desmaia, e quando acordam, todos os animais desapareceram da face da Terra. Só os animais? Só os animais, sobrando só os humanos. Ah, sacanagem, devia ser o contrário. Se fosse o contrário, eu ia achar muito legal. Também acharia, mas nesse caso, só para os humanos, eles vão tentar descobrir o que aconteceu, e se tem como reverter essa situação. É uma fantasia, ficção científica, como é que você... Ficção. 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 Beleza. E do outro lado? Do outro lado, eu sempre vi filmes de ficção científica, Star Wars, Star Trek, que é a situação que a nave sempre escapa no último momento. Do outro lado, conta a história da nave que ficou para trás. Os últimos momentos da depuração, quando eles sabem que vão morrer, como que eles vão reagir a isso? Legal. Rapidamente mesmo, você foi bem rápido. Quais são os outros profissionais envolvidos nos projetos? Vamos falar primeiro do Reino Vazio. Reino Vazio contou com Daniel Alves, como desenhista principal. Daniel Alves é o seu irmão. É que é meu irmão. Pô, nepotismo no negócio. Não, esse projeto é antigo, nós dois juntos. E ele fez a arte principal, do Henrique do Principal, e as cores ficou a cargo do Thiago Ribeiro, professor da revista. E eu quis convidar alguns artistas para participar dentro dessa edição, que são algumas participações especiais com os ganchos que tem durante a história. Tá, mas como é que é isso daí? A história é uma só. É uma só. Durante a história, eu coloco elementos que vão desenrolar em outras situações, em outras edições. Aí, esses ganchos, esses outros cenários, outros personagens, eu chamei pessoas para desenhar, para dar um visual diferente. Tá, e quem são essas pessoas? A gente tem a participação do Wagner William, do Pedro Cobiaco. Peraí, Wagner William, o que ele faz? Todos são quadrinistas, são artistas. Mas eles têm outros trabalhos. Fala um outro trabalho do cara, se você lembrar. Tem o Budogma, tem o Maestro Coquelenda, vai lançar o Silvestre agora. O Pedro Cobiaco, ele tem a ilha, as venturas na ilha. Lançou o Diana, não, lançou o Diana Caes, ele trabalha pela Editora Mino. O João Pinheiro, ele lançou o Carolina e o Burrogues, pela Veneta. Ele tá fazendo um novo quadrinho agora. Chamei também a Senhorita de Patins, que são quadrinhos independentes. Gemana Viana. Gemana eu conheço. Tem um leque de... Liz e Bordelo. Liz e Bordelo, Asso Empoderado. Isso aí tem um leque gigantesco. Tem um que é Point... Como que é? Point of View. Point of View. Isso, que é com a Carol Pimentel. Carol Pimentel. Chamei também... O Guilherme Rafid, que ele ajudou na arte final. Que ele também lançou o quadrinho Nikkei. Mas tudo isso são ganchos da história? Não, o Rafid, ele arte finaliza algumas páginas. Os outros são ganchos de 2, 2, 3 páginas que compõem toda a história. Tá, tem mais gente ou não? Não, não tem mais gente. Só isso. Ah não, tem o Agostinho Nakamura, que também é um quadrinho argentino que mora aqui no Brasil. No Brasil ele lançou o Zero Point. Legal, tem bastante gente, né? Tem, ok. Como foi o meu primeiro quadrinho sério, eu quis reunir uma... Todo mundo que sempre me ajudou aí durante a... Tá, é o primeiro sério, e o outro não é sério. Do outro lado é mais tranquilo, mas tá mais em casa. O outro foi com o Dias Oliveira, que é um amigo meu, que é o primeiro quadrinho dele. Porque assim, a gente tava conversando... Fez mais assim, mais livre. Mais livre, ele falou, ah, eu queria desenhar um quadrinho. Falei, eu tô com esse roteiro aqui, vamos conversar. A gente ajustou o roteiro e saiu. Ah, legal. É legal assim, quando é despretensioso, né? Quando é despretensioso, fica mais livre, fica mais gostoso de fazer. Eu entendi. Bom, o Reino Vazio, que é essa aqui, foi vencedora do PROAC de 2017, que é o financiamento do projeto, veio por intermédio de incentivo governamental, né? Você já pensava nesse incentivo quando escreveu o projeto ou foi consequência? Eu sempre tentei ganhar o PROAC, participar do PROAC. Desde que iniciou lá em 2010, se não me engano, eu escrevi um projeto que era o Reino Vazio. Então, assim, eu sempre busquei incentivos fiscais, alguma forma de viabilizar esse projeto. Mas se não tivesse, ia desistir um momento e falar assim, bom, vou lançar por mim, porque... É, a única diferença, assim, o bom do PROAC é que a minha impossibilidade vai ser colorido. Porque a impressão colorida é muito cara. Então, se eu não tivesse esse incentivo, ia ser B&B. Ah, B&B, beleza, beleza. É... Financiamento coletivo pra você não seria uma possibilidade de fazer... É meu futuro. É o seu futuro? É meu futuro. Os outros projetos? É, porque eu acho que não dá pra você ganhar o PROAC de novo com o mesmo projeto. Não, não. Ou derivados. Pelo menos eu não tenho conhecimento, mas... Todo ano abre o PROAC, a gente tenta se inscrever, ganhar. Ótimo. Senão, a gente tem que correr atrás. Tá, então você pretende fazer financiamento coletivo. Provavelmente eu entro em financiamento coletivo. E você acha que você tá pronto pra fazer uma coisa assim? Porque quem vem aqui falar sobre financiamento coletivo, o pessoal sempre fala a mesma coisa. Fala assim, putz, olha, tem que estar muito preparado psicologicamente. Porque você tem que estar lá todo dia, dando feedback pro pessoal, falando todo dia. Eu tenho uma larga experiência. Eu já trabalhei em financeiro, já trabalhei em recursos humanos, já trabalhei dentro de editor de quadrinhos, já trabalhei em escola. Então, essa coisa de feedback, essa coisa de organização, montar envelope, branilha, isso aí eu... Você já tá... Já tenho uma experiência já. Que editora que você trabalhou? Na Mino. Ah, na Mino? Eu trabalhei na editora Mino. Bastante tempo que você fazia lá? Cuidava da parte administrativa, financeira, eventos. Saí de lá no final do ano passado. Falar em eventos, você possui tanto uma comic shop, ali em Moema, né? Sim, na Alameda da Uambi Carlos, dentro do coletivo Geek. Coletivo Geek. É, quanto um evento de quadrinhos, e ambos têm o nome pop e artes. Isso. Você, vamos lá, ó. Sendo um produtor de quadrinhos, um negociante de quadrinhos e um organizador de eventos também de quadrinhos, como você vê esse mercado hoje? Na verdade, o mercado é complicado. Não, não gagueja. Pode falar, sem tropeçar, pode falar aí. É um mercado ainda complicado, porque a nossa economia está ruim. É. O cenário brasileiro está muito ruim, não só para quadrinhos, mas como, no geral, a gente não sabe para onde a gente vai. Não sabe qual é o nosso futuro econômico. E isso, logicamente, afeta o mercado de quadrinhos. Existem muitos lançamentos. Eu acho que teve um boom muito grande de autores. A forma de publicação deu uma barateada. Mas, mesmo assim, o grande problema de distribuição é fazer esse quadrinho chegar no leitor. Eu acredito que a gente tem um público muito pequeno ainda de leitores, consumidores. Aqueles que vão atrás. De HQ Nacional. De HQ Nacional. Não, não é HQ geral. É que sim. Marvel, DC, Disney já tem um público mais amplo. Já vem... Agora, o quadrinho nacional ainda está buscando se firmar com o público. A gente depende muito de eventos, tipo uma CCXP, um... O HQ em pauta, que vai sair agora. Livros em pauta, que é meu. O Pop Arts. O Pop Arts. Ou Venda Direta, que funciona muito. Mas a gente não tem como chegar, ter um longo alcance. Porque é custo, tudo é custo, né? Tá. Você, como dono de uma comic shop, você tem lá quadrinhos de todos os tipos. Como é que é a sua relação com quadrinhistas? Eu convido eles, tanto para lançar os quadrinhos na minha loja, para fazer um bate-papo. E também eu faço uma consignação com o material deles. E sempre que eu posso, eu indico para os clientes que vão na loja. Eu faço postagem nas redes sociais. Eu ajudo da melhor forma possível. É, cada um faz... Como lojista, né? Como lojista, na parte de minha lojista, eu tento fazer o quadrinho nacional chegar o mais longe possível. É. Cada um faz a sua parte aí. Você, como lojista, eu, como apresentador aqui também. Eu tento trazer as pessoas mais que... Independentes, né? Tento não trazer pessoas mais ícones. Porque aí eu tiro a oportunidade da pessoa que está começando agora, né? Ou que tem quadrinhos mais independentes ali, que não tem as possibilidades de divulgar. A gente traz aqui. Então é bem mais... Somos bem mais democráticos também, né? Então a gente acaba fazendo as nossas partes também. E... Quais são os seus projetos futuros? Você falou sobre que o financiamento coletivo é uma possibilidade. Para o quê? Para a continuação do Reino Vazio? Atualmente eu estou trabalhando o roteiro da continuação do Reino Vazio. E de uma outra história independente, fechada também. Essas histórias soltas, tranquilas. Que se sair esse ano tudo bem, se não sair ok. E... Estou trabalhando em cima disso. Provavelmente eu entro em financiamento coletivo. Estou também cuidando da segunda edição da Feira Pop Arts, que acontece ano que vem. Em fevereiro. Em fevereiro. Sempre em fevereiro, né? Sempre em fevereiro. A ideia é sempre o começo do ano. Mas em fevereiro... Você não fica com medo do carnaval atrapalhar? Não, não. Pelo menos a edição desse ano foi muito boa. A gente não teve esse problema. É um evento de baixo custo. Tanto para o público como para quem se põe, até para quem organiza. A ideia é ser de baixo custo. Porque a ideia é a minha... A loja está lá dentro. Junto com os outros parceiros. A Nebulosa Comics. E... E com isso a gente... Começar o ano. Porque o começo do ano não tem evento de quadrinho. Vem aqui a pessoa de ressaca, por causa da CZXP. É, tinha o Luciano que fazia o Start. Que era o primeiro quadrinho. O evento de geek, né? Do Brasil, né? O primeiro do ano, que era em janeiro. Mas ele parou de fazer em janeiro. E dentro do Coletivo Geek, eu também organizo alguns eventos lá dentro. O Coletivo Geek é um prédio só com lojas geeks. É... Card Game, Pod Game, Retro Games. E lá eu faço bate-papo. Feira de quadrinhos. A cada dois meses tem a Feira de Quadrinhos Independentes. Que eu convido dez artistas para exporem o trabalho. É... A gente tem muito bate-papo, lançamento. Então... Lá dentro também eu tenho uma agenda muito grande ao longo do ano aí. Beleza. Bom, onde as pessoas podem comprar seus quadrinhos? Primeiro, na própria Pop Arts. Na Pop Arts. Isso. A Lama dos Ambiquários, de 2013. Tem também na Comics. Tanto no site como na loja. Tem na Ugra. E tem na Monstra. Por enquanto são essas lojas... Lojas online. Online, a Ugra e a Comics Event Online. E tem as lojas físicas também. Beleza. Você... Quando você faz esses eventos aí, Como é a aceitação desses eventos? O pessoal costuma ir? Costuma aceitar na boa? Ou então começa a fazer os custos? Fala, putz, olha, não tá compensando pra mim? Você já falou que é de baixo custo, né? É, a Feira de Quadrinhos é de baixo custo. Porque a gente sabe que no mês do ano... Você tá saindo uma CCXP onde você investiu bastante. A CCXP o quê? Acho que é 900 reais. 450. A mesa individual. Só isso? É, individual. Onde você não pode... Você divide com outra pessoa. 900 seria uma mesa cheia. Só a sua. É, isso. Uma mesa cheia, vamos dizer. E não só isso. Tem transporte, alimentação. Tem gente que vem falar de São Paulo. Então é muito complicado. Então a gente... Quando a gente se reuniu pra montar a Feira Pop Art, a gente precisa de um evento de baixo custo. Quem somos a gente? A Pop Art, a Nebulosa Comics e as Baratas. As Baratas de camiseta. Não, a do... H&Q Barata, desculpa. H&Q Barata. Ah tá, porque as Baratas é de camiseta. E participou também da primeira edição. A gente se reuniu e falou, como lojinha, a gente precisa de alguma coisa pra movimentar o ano. Pra começar o ano já movimentando o material que a gente tem. Então vamos fazer um evento. Que era um evento de compra, evento de troca. Que essa é a ideia da Feira Pop Art. Tanto que não tem atração, não tem... Mercado de pulgas mesmo. É, pode ser dizer. Mercado de pulgas bem raiz. Tipo, a ideia é ter gente que realmente vai levar material barato. E as pessoas entrem mesmo pra compra. A intenção é realmente entrar, comprar. Então... E tinha uma trilha sonora fantástica. Eu tava lá, eu tava lá e falei, caraca! Ó que raiz aqui, meu! Nossa, que legal! E a aceitação foi muito boa. Porque os lojistas conseguiram ter um lucro. Porque como investiram um pouco num evento. O evento em si se pagou muito bem. Foi muito tranquilo. E pro ano que vem a gente vai manter ainda o mesmo layout. Pra ele ir crescendo aos poucos. Pra gente não ter muito cuidado com isso. Beleza. Essa do Proac, como é que... Voltando lá, né? Ao reino vazio. Que tiragem que teve? Mil. Você fez mil. O Proac, ele tem uma regra lá que o mínimo tem que ser de mil. Tá, você fez mil e aí o Proac tem uma contrapartida? Você tem que oferecer... Tem, eu ofereci... O padrão é você dar 100 cópias pro Proac. Pra ele distribuir em bibliotecas públicas. E você tem que fazer... Eu fiz duas palestras. Duas bate-papos. E no caso do quadrinho é isso. É, isso é bem vantajoso, né? Porque mesmo a parte que você tem que oferecer pro Proac, vai pra um monte de bibliotecas. Você vai ser lido. Sim, a intenção é ser lido. E a verba é muito boa pra fazer o quadrinho. Pelo menos eu consegui fazer tranquilamente. Você pode abrir pra gente? Quanto? Quinta mil. Cinquenta mil? Quarenta. Quarenta mil? Esse ano vai ter uma mudança. Não saiu o edital ainda, mas parece que esse ano vai ser sessenta mil, até sessenta mil. Nossa, beleza. É um bom valor aí. O Proac, muitos autores conseguiram se lançar por causa do Proac. Muita gente aí, graças ao Proac. O Alex Meir, o Alex Meir, o próprio Wagner William. O Laudo, que sempre é mencionado aqui. O Laudo, o Daniel Esteves, o Clem Petreca e o João Pinheiro, que participou do Reino Vazio. O Calorina saiu pelo Proac. O Angora Djanga, que foi um dos maiores quadrinhos nacionais do Tzalete, ele conseguiu financiamento via Proac. Muito bom. Bom, vamos lá. Você tem rede social? Tenho, é Claudio Alves HQ, tanto Facebook como Instagram. E a da loja é Pop Artes HQ. Tá. O meu é Instagram, rosato.edson, com dois S e dois T's. Quero agradecer a sua presença aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo espaço. Convido a todos para irem conhecer lá a Pop Artes, dentro do Coletivo Geek. É um ambiente muito familiar para passar o dia inteiro lá. E uma vez lá, vou ir conhecer o Reino Vazio e o Dozo Lato. Você tá sempre lá? Tô. De terça a domingo, do meio-dia às 21 e no domingo, da 1h30 às 8h30. Beleza. E você também de casa pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. Cadê Geek BR. Rádio Geek BR. Rádio Geek BR. Rádio Geek BR. Legenda Adriana Zanotto